Sim TV, ligada no RN, em rede com você. Rede TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Após a paralisação da Polícia Civil, o governo pediu um prazo à categoria e a categoria atendeu. Voltou normal à Polícia Civil agora de 8 horas da manhã. Vamos ver como foi isso. Foi no ar. O Sindicato dos Policiais Civis, durante as últimas 24 horas, paralisou as atividades. Agentes e escrivãs permaneceram em reunião com o objetivo de manter novo contato junto ao governo do estado. Vamos entrar e conversar com a diretoria para saber o que ficou acertado durante a tarde de ontem no contato entre representantes dos agentes e a cúpula do governo do estado do Rio Grande do Norte. Acompanhe. Quanto aos pontos que nós levamos, realmente ficou para daqui a 15 ou 20 dias, uma nova reunião com o caminho de civil. Pedir um prazo. Exato. Onde nós estaremos discutindo a questão do retirado de preso, porque não tem secretário até ontem. A questão do vale alimentação, como não estava na mesa nem o secretário de segurança, nem o delegado geral. Esses pontos ficaram para um futuro próximo. É a questão dos anuênios, né? Onde o governo se posicionou dizendo que aquilo era uma ideia, que não existia ainda nada. Nós esperamos que essa fique na ideia mesmo. Olha, a categoria está mobilizada. Ontem nós fizemos uma demonstração de força, uma categoria que é a continuação do enquadramento. A categoria não vai admitir redução salarial. Então a categoria está muito consciente do que quer. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga, para o programa Sua Cidade. É com você. Eu faço aqui em nome de toda a sociedade de Natal e do Rio Grande do Norte. Governadora, atenda o pedido da polícia civil. Esse povo tem razão e a gente precisa deles trabalhando de maneira correta. Convoca o 824, aprovado da Polícia Militar. A sociedade precisa ir estar pedindo a senhora. Por favor, é um apelo que eu faço, que eu sei que é em nome de toda a sociedade. SimTV. Ligada no RN. Em rede com você. RedeTV. A primeira em tecnologia HD e 3D.